Dia dos Pais, você encontra umas opções maravilhosas aqui na Max. A gente vai falar de Alexa, que é um presente para o pai, para a mãe, para o filho, para todo mundo. Mas é uma ótima opção agora para os pais, principalmente os com telas, né? Exatamente. Na verdade é um presente até para nós mesmo, né? Gente que gosta de se presentear, né? Aqui na Max você vai encontrar praticamente toda a gama de Alexa que existe hoje no mercado. Desde a mais simples até a nova, que é essa pop aqui, ó. Essa é a pop, a nova, tá? Ela já foi, já feita uma avaliação, é uma das que está com o som mais gostoso de ouvir, está bem equalizado, então é um super presentão para o Dia dos Pais, tá? E também essas o quê? Essa aqui que é tão querida, né? Essa aqui é a Show 10, tá? Essa Show 10 aqui, Gra, ela tem uma tela de 10 polegadas, é aquela tela que vai te seguindo, quando você fala com a Alexa. Ela gira, né? E ela vai te seguindo, tá? Além dela também tem aquele dia, que é essa de 15, que é essa que está na sua frente. Isso. Essa aí principalmente para aqueles pais que são high-tech, que quer ter a sua casa automatizada, quer controlar, quer assistir um vídeo ali, estando ali numa área que é só dele, essa aí é o ideal. Tela de 15 polegadas, e toda casa pode ser controlada através da Alexa. Que máximo, gente. Você facilita? Ó, facilitamos todas as Alexa em até 10 vezes. E promoção é o seguinte, comprou a Alexa, tá? Nós vamos entregar para você e vamos fazer a instalação de forma gratuita. Ah, entendeu? Não é difícil, mas tem alguns detalhezinhos, alguns, algumas, vamos dizer assim, alguns macetes, que a gente já vai fazer para você e já deixar tudo pronto para você. Lembrando que, ó, a Alexa, ela é totalmente compatível com esse controle aqui, tá? Com esse controle aqui, você vai conseguir controlar a sua televisão, seu aparelho de som, seu videogame, tudo aquilo que tiver controle remoto, você vai conseguir controlar. Também você vai conseguir controlar a persiana, blackout, telões e tudo mais. Que máximo! Tá vendo só? É um presentão aí aqui da Max. Soluções inteligentes, vamos deixar o endereço telefônico. É isso aí, vamos lá. Rua Benjamin, Consta 916, telefone 3432-3408. Lembrando sempre do estacionamento, né? Estacionamento antes da loja, aqui do lado da loja do Tite, e após a loja, número 1000. Aqui no centro da cidade. Então tá aí, gente, uma super opção para vocês. Toda a linha Alexa você encontra aqui, na Max. É isso aí. Presente com o Dia dos Pais, automação e o melhor preço é aqui na Max. É tatsächlich com o Dia dos Pais. A Six-CabraRE pretending É. A Max. É que é o dia que o dia tem aqui,